Policiais militares, socorristas do SEAT e até o SAMU foram acionados para atender a uma vítima de disparos de arma de fogo na região sul da cidade. Informações dão conta de que esse cidadão teria sido baleado em um outro local e correu para se esconder, literalmente, dos caras que estavam atrás dele nesta mata ali nos fundos. O Guilherme Rezende tem apenas 16 anos de idade, vítima de uma tentativa de homicídio. Os caras que passaram e que meteram bala nele acertaram a perna, um tiro na perna e um outro tiro no abdômen. Mesmo assim, ele conseguiu correr dos caras porque se ele fica por lá, era perigoso receber mais disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o hospital universitário para poder receber cuidados médicos para poder ser melhor avaliado no hospital. Informações iniciais dão conta de que ele teria que ser submetido à intervenção cirúrgica por causa desses disparos que atingiram o corpo dele. O que foi que aconteceu? Por quê? Que treta que é? Ninguém sabe. Se acertaram o cara errado, ninguém sabe também. Se tem alguma dívida, se tem alguma pendência, se foi mulher, ninguém sabe por enquanto o que aconteceu com este moço. É evidente que a polícia agora passa a fazer diligências, mas quando não há colaboração, quando não há possibilidade da própria vítima falar o que aconteceu, a coisa fica um pouco mais difícil, né? E aí E aí Obrigado.